Olá, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Espero que sim, não se esqueça de ir lá no site Guia do Ex Negativado, tá bom? Lá é importante, lá tem muitas informações de utilidade pública pra você, trazendo conhecimento, cidadania e tudo aquilo que você precisa pra entender sobre vários assuntos que nos circundam enquanto cidadãos, enquanto assegurados do INSS, enquanto credores, enquanto financiadores, enfim, várias informações importantes, acabando a live, você vai lá, o link tá no primeiro comentário na descrição desse vídeo. Vai lá conhecer o site do Guia do Ex Negativado. Pois bem, meu querido, minha querida, essa semana, no início dessa semana, eu expliquei pra vocês que a prisão de Anderson Salles tinha como cunho principal, a busca e apreensão de documentos, computadores, enfim, para que? Para que houvesse ali, talvez, o encontro de prova material que ligue diretamente Bolsonaro com os atos de terror dos terroristas e golpistas no domingo, ali em Brasília. E eu acredito que com a prisão de Anderson Torres, ex-ministro de Bolsonaro, e a apreensão de documentos e dos celulares dessas pessoas, o que se procura é aquilo que eu falei pra vocês, uma prova material ligando Bolsonaro com esses atos terroristas. é isso que estão procurando e vão encontrar. E foi encontrado uma minuta de decreto estabelecendo o estado de sítio. O que é minuta, André? Minuta é um projeto. É o primeiro documento que você faz de um projeto de lei, de um projeto de emenda, enfim. Tudo aquilo, os pormenores, tudo escrito, aí só apresenta. A partir do momento que é apresentado, aí se torna em decreto. Então foi encontrado na casa de Anderson Salles, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, uma minuta de decreto estabelecendo o estado de defesa intervindo no Tribunal Superior Eleitoral. Estabeleceria, então, uma intervenção no Tribunal Superior Eleitoral, onde Alexandre de Moraes seria deposto e militares entrariam ali e fariam toda a situação para que houvesse a mudança do resultado das eleições. Vou te explicar. Antes, o que nós tínhamos, até então, tínhamos uma tentativa de golpe, que está em curso ali no Código Penal como crime, artigo 359L. Atentado à abolição do regime democrático. Isso. É isso que tínhamos com as manifestações, com as tentativas de crime ali em Brasília no dia 8, domingo. Agora, o que nós temos? Nós temos essa tentativa e temos um documento. Um documento que daria a formalidade ao golpe. E onde foi encontrado esse documento? Na casa do João Ninguém? Não. Do José Maria? Não. Do ex-ministro de Justiça de Bolsonaro. Vou te explicar o cenário de tudo. O que aconteceu? Você lembra da auditoria que os militares fizeram nas urnas? Você lembra? Esse decreto era para ter saído nessa época. Por quê? Porque nessa época teríamos Bolsonaro ainda enquanto presidente e, em tese, o apoio das Forças Armadas. E o que faltou, Andréia, para que fosse engedrado esse golpe nessa época? O povo na rua. Foi o que faltou. Bolsonaro, naquela época, esperava essa auditoria. O TSE esperava essa auditoria feita pelos militares. Os militares eram para entregar, não entregaram, ficavam enrolando. Até que o Alexandre de Moraes deu o prazo final para entrega. Se não entregasse, acabou. E o que aconteceu naquele momento? As Forças Armadas deram o primeiro relatório e não constatou nenhum tipo de fraude. Aí, Bolsonaro e a turma de Bolsonaro ficaram revoltados. Aí, veio novamente as Forças Armadas e fez uma nota de esclarecimento dizendo que eles não disseram que não teve fraude. Só não foi constatado o fraude. Ai, meu Deus, que loucura. Então, era nessa época que era para os militares terem declarado nessa auditoria que houve fraude, sim. A partir disso, Bolsonaro ia insuflar esses manifestantes que se manifestaram agora para se manifestarem naquela época. Então, ele decretaria essa minuta aqui com o Estado de Defesa intervindo no Tribunal Superior Eleitoral prendendo, afastando o Alexandre de Moraes e alterando o resultado das eleições. Só que faltou o que eu expliquei para vocês no vídeo de ontem. O que que faltou? Inteligência e estratégia. Fizeram tudo de forma atabalhoada, tudo de forma sem estratégia. E não teve os manifestantes nas ruas naquela época como agora. Eles tinham que ter feito o que eles fizeram agora naquela época para ter dado certo. E os militares ter tido um apoio mais contundente. Porque nós sabemos que muitos militares, pelo que tudo indica, são golpistas. Só que não quiseram colocar o seu na reta. Por quê? Porque a vida deles são muito confortáveis hoje. Tem um salário bom, tem tudo muito bom. Então, não quiseram entrar nessa sanha loucura de golpe. Foi isso que aconteceu, meu querido, minha querida. Ou melhor, foi isso que deixou de acontecer. Mas as provas virão à tona. Anderson Salles, meu querido, ex-ministro da Justiça e o então secretário da Justiça do DF, que deveria atuar para evitar aquela tentativa de golpe, o golpe simplesmente não fez nada. Ah, aliás, ele fez. Ele fez, sim. Ele viajou para os Estados Unidos. Em pleno fervor do golpe e da invasão de Brasília, o secretário de Segurança Pública do DF, eu já expliquei para vocês, que quem é responsável pela segurança de Brasília é a polícia. São as polícias do DF. Tanto que a União paga o salário de todos eles. Por isso que Ibanez está afastado, porque ele é o responsável e também foi preso o ex-comandante ali, coronel da PM do DF, porque eles são os responsáveis. Não é a União responsável. A União não é responsável por isso. Quem é responsável é o governador do DF, a polícia do DF, que recebe, inclusive, da União para isso. Então, meu querido, ele deveria agir, Anderson Torres deveria agir para evitar essa tentativa de golpe e simplesmente não fez nada. E pior do que isso, escoltaram, escoltaram os golpistas, até os três poderes ali, abriram as porteiras que estavam fechadas, abriram e escoltaram os manifestantes até ali os três poderes para que ocorresse aquela situação calamitosa. Só que, graças a Deus e a burrice deles era tarde demais. Bolsonaro não estava mais no poder e os comandantes recuaram com medo, porque sabia que não tinha mais força para esse golpe que estava engedrado, mas que as engrenagens não andaram e não funcionaram de acordo e na época certa. Faltando os fatores de soberania e poder, porque Bolsonaro não tinha mais o cargo, faltando a força necessária, porque os militares, uma minoria que estava ali, que apoiou, e faltando, principalmente, inteligência. Graças a Deus. E, entrementes a tudo isso, um grupo de procuradores da República fizeram um requerimento e mandaram para Augusto Aras, o passador de pano, o procurador-geral da República, pedindo para que investigue Bolsonaro dentro desse processo de investigação, de atentado à abolição ao regime democrático. Aí você me pergunta, André, Augusto Aras vai fazer, não vai fazer, vai passar pano, como é que é? Eu acho que ele não vai passar pano, mas deixa eu te dar uma informação importante. A Polícia Federal já está investigando. A Polícia Federal, agora, voltou a ser um órgão de Estado e não é mais um órgão de governo que blinda e protege um grupo político ideológico de Bolsonaro. A Polícia Federal não precisa de ordem e de nada de Augusto Aras para investigar. E a Polícia Federal, a partir dessa minuta de decreto de Estado de defesa, formalizando o golpe, meu querido, já existe indício de crime e a Polícia Federal já está investigando, independentemente de Augusto Aras, que inclusive, na minha humilde opinião, deveria entrar no bojo dessa investigação, não como investigador, mas como investigado. Pela sua postura de passador de pano e omissiva em várias situações em que deveria agir e simplesmente recuou, silenciou, se omitiu, se escondeu. Essa é minha opinião. Então, a Polícia Federal já está investigando, independentemente de Augusto Aras. E você me pergunta, mas, Andréia, tá bom. Você falou, 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 falou. É, eu falei. Mas você já curtiu a live? Curte a live, por favor, e compartilha, que é importante, tá bom? A grande pergunta, então, Bolsonaro será preso ou não? Eu expliquei pra vocês que Bolsonaro não vai voltar para o Brasil por si só. Bolsonaro não vai voltar. Isso é conversa pra boi dormir. Bolsonaro só vai voltar se ele for obrigado a voltar. E um grupo de congressistas dos Estados Unidos formalizaram e pediram para o presidente Biden revogar o visto de Bolsonaro. Com a revogação do visto, Bolsonaro pode ser convidado a sair fora e ser deportado para o Brasil. Viu? As coisas estão se fechando para Bolsonaro. Em relação à prisão de Bolsonaro, precisa de mais provas. Mas, se quiserem, já podem agir contra Bolsonaro. sim, vai depender da interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal diante desses fatos novos. Mas, vou reiterar para você, novas prisões são necessárias para que haja. Não a prisão dessas pessoas e de gente... Não, gente. Tem que pegar o chefe Mor. Mas, através da prisão dessas pessoas, muitas delas abrirão a boca. Muitas delas têm documentos tem coisinhas guardadas no seu celular. Ai, André, foi apagado. A Polícia Federal recupera. Tem como recuperar muita coisa. Então, meu querido, antes nós tínhamos só o ato golpista. Agora nós temos o ato golpista do dia 8, domingo, e já temos uma minuta de estado de defesa que formalizaria, que traria a formalidade para o golpe. E as coisas vão ligando uma com a outra e vão abrindo novos horizontes de investigação. E a Polícia Federal está aí cima. E eu vou dizer para vocês o que eu já disse. Bolsonaro será preso. Só precisa fazer esse engajamento e essa conexão dessas provas e achar mais provas, porque Bolsonaro será preso. E não virá sozinho. Expliquei para vocês no vídeo salvo engano de segunda ou terça-feira. Bolsonaro não será preso sozinho. E, enquanto isso, já foram bloqueados quase 7 milhões de reais em bens e valores dos financiadores dos atos golpistas. E esses dois grupos que eu já expliquei para vocês precisam ser responsabilizados contundentemente os mandantes cujo chefe mor na minha opinião é Bolsonaro e outros por trás também inclusive políticos e os financiadores e tudo já começa a ser debelado e muito mais virá à tona. E eu estarei aqui para trazer para você para explicar para você toda a situação. a justiça será feita. Escreva assim justiça para todos os golpistas anistia não. Deixe seu comentário que é importante compartilhe esse vídeo para que possamos alcançar outras pessoas com informação conscientização e consequentemente cidadania que nos torne mais ativos politicamente mas principalmente mas humanos. Compartilhe esse vídeo curta comenta se inscreva no canal caso você não seja inscrito porque aqui a informação é sempre de forma clara objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço beijo no seu coração até o próximo vídeo tchau tchau tchau